1, 2, 3, gravando. Olá, tudo bem? Hoje eu vou explicar sobre esses tipos de lâmpadas. Nós temos vários tipos de lâmpadas. Nós temos as lâmpadas LED, fluorescente, incandescente, halógena, spot, refletora e soft. Hoje eu vou explicar cada tipo dessas lâmpadas e nós vamos colocar aqui para ver como elas funcionam e vamos entender qual o motivo delas e quando foi inventada. Então nós vamos começar pela incandescente. A incandescente foi inventada por Thomas Edison e essa lâmpada aqui, incandescente, ela tem um filamento de fungistênio, como vocês podem ver. Então, o gás que tem dentro dela é um argônio, não pode ser o gás oxigênio, porque senão queima a lâmpada. O interessante é que isso daqui é um tipo de ouro. O metal dela é um ouro, entendeu? Então ele vai derretendo um pouquinho e a lâmpada vai esquentando. Então, o maior problema dessa lâmpada que ela foi retirada do mercado é que existe em algumas lojas. Então, vamos supor, ela foi retirada porque, ó, você vê, essa lâmpada aqui é de 25 volts. Mesmo 25 volts poderia iluminar um pouquinho mais, só que não. A maioria das coisas, ó, é calor, entendeu? Então, o problema das lâmpadas incandescente é que elas não fabricam muito, muito, porque ainda existem alguns tipos aí que fabricam, ainda fabricam de 25. Mas alguns não fabricam, é porque ela gasta muita energia e a maioria, ó, não é luz, é calor, entendeu? Então, agora nós vamos passar para a segunda lâmpada, que é uma lâmpada que é o mesmo formato dessa, só que ela é uma lâmpada que veio, acho que foi lançada depois do apagão, a lâmpada loja, que ela economiza 30% da energia. Então, vamos colocar aqui, tá vendo? Pronto. Essa lâmpada aqui economiza 30% de energia. Essa lâmpada aqui é de 70 watts, 127, 70 watts, ela equivale a uma lâmpada incandescente dessa, de 100 watts. Então, essa lâmpada aqui, o bulbo é igualzinho à antiga lâmpada. Então, se você quiser uma lâmpada econômica que tenha o mesmo formato, a recomendação é a loja. Ela também esquenta. Agora, vamos falar sobre a florescente. A lâmpada florescente veio junto, depois, quando aconteceu o apagão, foi fabricada junto com a lâmpada alógica. O propósito que eles fabricaram essa lâmpada para economizar energia, porque estava passando, porque era muita energia, e eu vou explicar o motivo dessa lâmpada. Essa lâmpada, como vocês podem ver, existe vários formatos de florescente. Existe essa, a tubular, que eu não tenho aqui, e tem aquela lá, outra que também eu não tenho. Então, só tem a enroladinha e a amarela. Então, antes, você queria uma lâmpada econômica, o que existia? Era tanto essa, quanto essa, entendeu? E essa lâmpada aqui, tem uns minis luzinhas lá dentro, enroladas, que depois, que tem um mercúrio essa lâmpada, essa lâmpada é igualzinha, aquelas lâmpadas de vapor misto, vapor sódio, que tem um mercúrio. Então, essa lâmpada, ela dá câncer de pele. E é uma lâmpada que é toda enrolada, entendeu? Dá para também fitar. Agora, vamos passar para a moderna lâmpada. A lâmpada famosíssima, a LED. A lâmpada LED foi, começaram a fabricar em 2011, e um propósito dessa lâmpada, essa lâmpada é fria, pode colocar a mão, não queima a mão não. Ela é fria do que todas as lâmpadas, entendeu? Ó, fluorescente é morno, morno, mas assim esquenta também muito e queima o dedo. Então, essa lâmpada, deixei um pouquinho, ela ainda está fria. Essa lâmpada LED, ela tem uns minis luzinhas de LEDs, que dentro dela, tem uns minis negocinhos assim, é uma roda gigante com vários. Então, essa lâmpada aqui, ela é de 7 watts, ela é menos e ilumina mais, do que esse tipo aqui, esse tipo aqui, e esse daqui também. Então, se você comparar com essas lâmpadas aqui, que esquenta tudo, o propósito dela é economizar energia, ela economiza bastante, e rende no final do bolso. É cara hoje em dia, mas ó, a lâmpada, aprovada, boa mesmo. Então, sugiro esses três modelos, agora que está vendendo mais, esses quatro modelos aqui, ó, não dá para colocar, vamos colocar aqui do lado, esse e esse, e ainda um pouco, e essas lâmpadas aqui, são super econômicas, uma é 30%, essa daqui é 70%, e essa daqui é 90% ou 100%, se eu não me engano. então, essa lâmpada aqui é uma lâmpada LED, e ela não esquenta. Agora, vamos explicar sobre as lâmpadas, refletoras, como é a, de croica, essa aqui, não é de croica, essa lâmpada aqui de croica, é bom para você iluminar um lugar aqui, bem focado, que você quer colocar um, mais bonito, entendeu? E essa lâmpada, é a mesma coisa que tem aqui, só que essa daqui, já coloquei dois minutos, tapelando a lâmpada, então, ó, essa aqui, esquenta mais rápido que essa, e essa daqui gasta mais, esse que é o problema, você me fala, mas não é halógena, halógena, só que, há um propósito, essa lâmpada aqui, não é igual a essa daqui, porque essa, tem um monte de, tem, ó, você vê, ela tem um, dentro dela, tem dois filamentos, e ó, e aqui, para você comparar, ela é de reforçado, tem essas coisas aqui, então, isso, e a diferença dessa, é porque essa é mais, é gasta mais, é do mesmo jeito dessa, só que essa aqui é diferente, ela gasta mais, e ela é boa, para iluminar, os lugares, focados, entendeu, uma sala assim, a TV, se não, é que bancada de vivo, então, não, essa lâmpada aqui, é para lugares assim, aí você quer, para colocar de frente, uma estante de livro, em biblioteca, a recomendação, é a Spot, ó, a Spot, essa lâmpada está acesa, é porque ela é fraquinha mesmo, a Spot, é uma lâmpada, que se origina, de todas, a Encandescent, se origina dessa daqui, é incandescente, então, se eu me falar, mas Natan, isso aí é uma esporte, diferente, não tem nada a ver, tudo, todas tem uma diferença, então, essa lâmpada aqui, a Encandescent, é a mesma dessa, a diferença, que essa daqui, ó, eles não fizeram reforçado, entendeu, porque existe também, de filamento reforçado, hoje em dia, você está encontrando, na loja aqui, que foi o pessoal da, é da General Lux, que pediu para eu fazer esse vídeo, lá eles vendem ainda, do reforçado, também vendem, depois eu vou explicar mais, mas, ó, essas lâmpadas aqui, todas vocês encontram lá, porque lá, eles são especialistas em lâmpadas, até miudinhas assim, que é muito raro de achar, ainda vende lá, então, essa daqui é para livros, e ela é o mesmo jeito, tem o ouro aqui, o metal, e ela é o mesmo formato, ó, do que essas, dessas duas, a diferença, que ela é reforçada, agora, nós vamos explicar, sobre a Soft, a Soft, como você, quando é conhecida, todo mundo usava antes, essa lâmpada aqui, é bem conhecida, porque ela tem uma cor de, gema de ovo, uma cor de gema de ovo, então, hoje em dia, como as pessoas dizem, que ela é uma lâmpada, igual ao condescente, gema de ovo, essa lâmpada aqui, você também encontra, lá na General Lux, só que não é um propósito, ela tem da outra, só que não é o mesmo formato, já é um, é quadrada, mas essa daqui, é 220, mas, ó, essa lâmpada aqui, ó, é que não dá pra ver direito, mas essa lâmpada, é comparativa, com essa daqui, ó, a diferença, que não dá pra eu pegar agora, e ligar a lanterna do celular, mas, ó, é o mesmo propósito, ó, vou ligar aqui, pra vocês verem o filamento, ó, ó, pronto, deixa eu ver, cadê, aqui, aqui, o filamento está bem aqui, ó, se não dá pra ver direito, desculpa, como a lâmpada é leitosa, aqui tá o filamento, e ela se compara com essas lâmpadas, então, a, a soft é recomendada, pra lugares assim, banheiro, e aquela luzinha fraquinha, que você deixa no abajur, ou até de noite, se você quer deixar, então, essa lâmpada aqui, é recomendada, pra abajur, é, arandelas, que tem E27, e também, lustre, entendeu, lustre, entendeu, comparando igual, lá da vela, então, esse aqui, foi o vídeo, que eu expliquei, sobre essas lâmpadas aqui, que, ó, a incandescente, a halógena, e a osam, e a florescente, e a esporte, e a soft, então, essas lâmpadas aqui, ó, eu usei, osram, a maioria, osram, tem duas da Philips, e uma da Orolux, que é a loja, da Orolux, mas, assim, o vídeo, assim, eu agradeço muito, a General Lux, porque, eles que deixaram fazer o vídeo, eles também gostaram um pouco de mim, sobre esses tipos de lâmpada, então, fica aí a dica, foi eles que pediram, muito obrigado, hein, gostei muito,